Fala aí galera, Wesley aqui trazendo mais um videozinho e desta vez um jogo chamado Alley Restaurante Tycoon. Esse é um jogo novo gratis lares e ele é um jogo de simulação e gerenciamento de negócios de restaurante. Nesse vídeo que eu vou mostrar um pouco do gameplay, então vamos lá. Bom, aqui é a introduçãozinha do jogo mostrando qual é o porquê, o objetivo, porquê nós nos pedimos para fazer este restaurante. Qual foi o nosso motivo e aí vai começar a parte de gerenciamento. Bom, aqui a gente está sem nada, sem follows, sem mesas e está bem tudo feio, porque estamos iniciando nossa jornada aqui no ramo de restaurante. Bom, aqui a gente vai fazer a dancinha do Cotton Banks para ter um atrativo e chegar um novo cliente, um primeiro cliente no caso, não um novo. Vamos lá. Bom, beleza. Olha, ele está ali parado de boinha, está ali que é aquela comida. Vamos arrastar para a direita, vamos clicar aqui e segurar para poder fazer a comida. Pronto, fizemos. Deu de bola. Agora a gente arrasta para cá de volta, pega isso aqui e pronto. Está servido aí o cara, está comendo a primeira refeição que nós estamos servindo. De barriga cheia, foi embora. Vamos ali receber por isso, 3,500 ali, né, 3.500. Beleza, vamos limpar, tem que segurar também o dedo. Show. E vamos esperar que venha mais. A gente não ganhou um follow por isso. Vamos aqui fazer, né, a atraçãozinha com... Dançando, dançando. E pronto, ó, chegou mais um aí. Vamos lá, ele tem a mesma cara que o outro. Vamos ver se vai pedir alguma coisa diferente ou se ainda é aquela comida, né. Uou, a mesma coisinha, né. Então vamos lá. Seguramos o dedo. Pronto, está pronta. Volta para cá, joga para cá e ele vai comer. A gente não consegue mexer ainda, né, porque estamos fazendo um tutorial. A gente pode esquipar tudo isso aqui. Mas vamos com calma para a gente aprender pelo menos os fundamentos básicos do jogo. E aí depois a gente, né, o jogo nos dá a liberdade. Bom, já vamos segurar aqui. Ah, não pode. Bom, vamos atender. Ok. Show de bola. Vamos ver o que esse cara quer. Ok. Vamos comprar. Cinco mil. Não sei se esse cara vai se... Ah, ele vai atender os clientes. Ok. Então vamos coletar por ter feito essa missãozinha básica. Próxima missão. Pera aí. Ih, caramba, galera. Não faço ideia. Ah, comprar o gatinho. Ok. A gente não tem dinheiro, então nós temos que chamar mais clientes. Vamos lá. Bom, vamos começar aqui. Ó, dá para chamar mais de uma pessoa ao mesmo tempo. Então, vamos embora. Dá para os dois sentarem ali ao mesmo tempo? Não dá, né? Ih, caramba. Não dá para... Tem que esperar ele fazer comida. O outro ali. Vou ter que comprar mais mesmo. Tem que comprar mais mesmo. Não vou poder comprar gatinho. Vai. Ah, ele vai servir. Tá, ok. Esse cara vai ficar servindo. Vamos coletar aqui só a grana do login diário. Nossa, muito dinheiro. Cinquenta mil. Não tinha visto que era isso tudo. Já vamos então desbloquear aqui. Esse gato aqui, né? Enfim. Ó, já está se formando uma fila ali. Não sei quando. A hora que o personagem vai pedir para que eu compre uma próxima mesa. Vamos atender o cliente. Já. E ó, o gatinho está aqui. Olha só que legal. Legal, legal. Ó, vamos botar ali para fazer aquilo ali. E vamos atender mais clientes, né? Aqui a gente tem a parte do shopping, que a gente pode comprar coisas com dinheiro. Aqui tem justamente, né? Os locais que a gente vai estar melhorando a parte de fora. E a gente vai subindo, né? O nosso patamar aí com restaurantes melhores, né? Comprando um estabelecimento melhor. Bom, já está fazendo ali, ó. O gatinho fica responsável pela comida. Ele vai fazer. Vai entregar. Show de bola. Nós temos que entregar quatro. Inclusive, aqui a gente tem, ó, o sistema de promoção. A gente pode ficar fazendo, né? Mas aqui, ó, para chamar mais gente. Mas está ali numa fila. Gigantesca. Aqui em storage maze, ó. A gente pode ver tudo. A staff, né? Que é o pessoal. Nós temos o menu, que dá comida. Nós temos as coisas para poder fazer. E aqui, né? O local. Inclusive, vamos comprar outra mesa, já que eu tenho bastante dinheiro. Ok. Ok. Muitas coisinhas. Fecha, fecha. Pronto. Olha, uma mesa melhor. Agora recebemos dois. Caramba, ele não atende ali. Recebemos dois por... Simultaneamente. Então é muito bom. Ó, já vou segurar aqui para adiantar. O gato também não... E vamos lá para o outro também. Já temos aí 541 seguidores. Vou fazendo isso com a mão, que é mais rápido do que essas pessoas aqui. Do que o que a gente contratou. Mas a gente pode deixar tudo automatizado e melhor também. Então, esse é o início da nossa jornada. Vamos lá. Bom. Fazer limpeza aqui. Ok. Tchau. Não bota saiu sem pagar? Não. Acho que ele pagou, né? Contabilizou ali a mesma nota. Bom. Hirei Beard Brands. Então, vamos comprar aqui um pombo. Compramos um pombo, galera. Não sei para que que serve, tá? O jogo não tem em português, o que é bem triste. E... Bom. Não tem problema. A gente está conseguindo compreender aqui. Pelo menos, enquanto aqui não tem nada extraordinariamente difícil. Ah, agora o pombo ali vai ficar atendendo pela gente, né? Pegando o dinheirinho. Então. Vamos comprar. Pronto. Agora nós temos aqui duas mesas de jantar. Vai limpando aí, gatinho. Eu faço aqui. Enquanto o gato faz ali, ó. Ah, moleque. Mais rápido. Enquanto ele limpa. Coletamos. Beleza. Próxima missão. Ok. Comprar um outro forno, né? Outro fogão. Que a gente já tem ali. Já temos mil e poucos seguidores. Vou fazer aqui enquanto o gato está ali. Não fazendo mais nada. Ah, ele tem uma limpeza para poder concluir. Então. Vai logo. Já temos mil seguidores, ó. Ah, e tem que ter cinquenta mil para comprar aquela parte ali da frente, né? Mas não tem problema. Vai, cara. Pede logo aí. Enrola, não. Não tem prato aqui. O que o cara está pensando, não é? Lógico que a gente está no início, tá, gente? Ó. Deixa eu ver se eu consigo de novo. Não, não consigo. É, não tem jeito. A gente não tem cinquenta mil. Eu não vou comprar também aquilo ali. Não é missão, né? Missão agora eu tenho que atender aqui acho que cinco pessoas. Cinco clientes. Vamos botar para limpar. Faz isso aí, gato. Ó. Estamos coletando aqui. Deixa eu ver. Já foi. Foram dois, faltam três, né? Vai demorar um pouquinho. Vai demorar um pouquinho, mas não tem problema. Estou fazendo aqui o adianto, né? Entrega. Vai, gato. Cara, eu vou fazer aqui porque enquanto esse gatinho e o cara ali servindo demora bem mais. A gente clicando ali acelera todo esse processo. O pombo ali é o melhorzinho, né? Desses iniciais aqui. Lógico que a gente vai poder melhorar, comprar umas coisas aqui, né? Deixa só o primeiro, ó. Quarenta. Eu vou comprar outro, vai. Pronto. E quando a gente consegue... Ah, não. Eu melhorei. Eu não comprei um novo. Eu melhorei o que já tinha. Triste. É a parte de baixo, né? A gente não tem, ó. Table 3. Dei mole. Tá, gastei o dinheiro aqui que... Né? Agora eu vou ficar sem pra poder comprar mesa. Mas vamos atender mais clientes aí. E eu melhorei aquilo ali. Ai, nossa. E galera, eu melhorei aquilo ali. Mas, né? Eu vou ganhar mais dinheiro por atender as pessoas aqui. Tem todo aquele progresso. Melhoriz e tudo mais. Vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Bomba atendeu. Quando eu tiver 25. Ah, completamos aqui a missão. Calma. Não vou comprar ainda não. Porque aqui, ó. A próxima missão vai pedir pra eu comprar. Ah, olha só. Um novo prato. Uh! Novo prato aqui no menu. Vamos embora. Já tá aqui, ó. Já tá com cara de restaurante, né? Temos dois pratos. Beleza. Deixar o gatinho fazendo lá. Vamos ver a próxima missão. Table 3. Vamos embora. Mano, por mim. Ó. Por mim eu comprava a Table 4 também. Vamos embora. Por que não? Vamos embora. Mano. Não preciso esperar a missão aparecer, tá galera? Pra poder fazer as coisas. Lógico, né? Se eu... Bom, vou pegar aqui. Vai gato. Vai, vai. Serve aí. Ó, já entreguei. Ó, o cara vai entregar ali também. A gente pode melhorar. Acho que acredito que a gente pode fazer melhorias e comprar. Ó, os personagens melhores, né? Depois a gente vai poder fazer essas compras. Qual que é a próxima missão? Comprar... Ah, esse aqui, ó. Por 20 mil. Ok. Vamos esperar. Fazer limpeza aqui. 20 mil, 20 mil. Não foi. Suficiente. Falta pouquinho. Faz isso aí que eu não sei o que é. Ah, tem que limpar os pratos, cara. Também. Verdade. Ó, todos os pratos estão sujos pro gatinho. Vambora. Ah, limpou tudo. Ok. Vamos lá. Vamos agilizar aqui o processo. Já posso fazer a compra do negócio. Então, vamos comprar por 20 mil. Uh, perfeito. O que ele vai fazer? Ah, ele vai fazer a limpeza aqui também. Vai ajudar o carinha aqui da frente. Bom que então vai ter dois agora atendendo as pessoas, né? Isso é o início do restaurante, galera. Primeira parte ainda. Então, por isso que tá bem feinho. Não tem nada aqui. Vocês estão vendo. Tamo, né? Enquanto o gato vai fazendo ali, eu vou fazendo a limpeza aqui. Ele vai entregar. Fez a outra. Entrega. Lá, limpa aí, gato. Pronto. Nossa. Caramba, agilizei aqui muito. Já temos 2.621 seguidores. Falando em seguidores, galera. Mais uma vez aí, muito obrigado. A gente bateu aí a meta de 10 mil seguidores. Valeu mesmo, tá? Tô pensando em algum vídeo especial. E... Vambora. Espero contar do apoio de vocês aí. E muito obrigado pra você que acompanha. E volta sempre aqui no canal, né? Sabendo que eu trago jogos novos. Conteúdo, né? Celulares. Jogos mobiles. E alguns jogos de PC. Sempre tô trazendo aqui no canal. Muito obrigado por você que sempre volta aqui. E acompanha. Vem ver quando tem jogo novo, tá? O objetivo aí é sempre trazer muitos jogos pra vocês. E vocês descobrirem algum aí pra se viciar. E aproveitar e curtir bastante. Ó, a gente já tem outro aba ali pra poder fazer a limpeza, né? Bora, gatinho. Tá lento, hein? O que eu tenho que fazer? Ah, 22 mil. Ok. Comprar, ó. Mais prato. Mais coisa de prato. Nossa, calma aí. Vou acelerar aqui o processo que tá... Vai ser lento, hein? Ó, o gato veio aqui só pra poder pegar na minha mão. Tô agilizando. Limpa ali, cara. Limpa ali. Ó. Já deu uma... Ih, cara. Uma tendinha na frente do pombo. O que a gente precisa? Já podemos comprar. Então já vamos comprar aqui, ó. Ox bone soap. A sopinha aí. Pro nosso menu. O guardape aí já tá ficando bastante grande. O que a gente tem que fazer agora? Kit staff. Bom, 40 mil. Nossa, grana, hein? Bastante grana. A gente tem aqui, ó. No shopping. A gente pode acelerar. Comprar com diamante o dinheiro, né? Também. E assistir anúncio também pra ganhar os diamantes. Então, legal. Fica nessas três. Vamos agilizar o processo. Ah lá, pega. Ai, caramba. Isso não tinha terminado. Achei que eu tivesse terminado. Pronto. Bora, bora, bora. Já foi. Ah, não. 40 mil agora. Nossa, vai demorar agora, hein? Agora vai dar uma demoradinha. Dava se eu gastei o dinheiro ali, né? Comprando várias mesas. Mas é bom porque eu atendo várias pessoas simultaneamente. Bom, vamos fazer aqui, ó. Tem uma pessoa só na fila. Então vamos atrair mais gente aqui dançando. Dancinha aqui, né? Do Carlton. Maluco do pedaço. Bora, gente. Ah, não tem mais ninguém, cara. Tá tendo mesa ali, ó. Mas não tá vindo cliente. Calma, vou chamar a mão. Nossa, agora boa. Perfeito. Como a galera. Ih, já temos 40 mil. Vambora. Vamos chamar mais um carinha aqui. Uh! E olha só. Ele dá todos aqueles bônus ali, né? De HP e tudo mais. Bom, enfim. Cadê o carinha? Ah, olha só. Ele fica aqui trabalhando aqui também. Ótimo. Pô, era o que a gente tava precisando, né? O gato ali já não tava dando conta. Eu tinha que toda hora ali fazer a comida. Agora, bom, vamos atender aí. Oito pessoas. Vamos agilizar o processo. Enquanto ele faz aqui, eu faço aqui. Já temos aí 3.668 seguidores. Vou fazer a limpeza. Agilizando aqui. Tamo bem. Aqui tem a promoção, galera. E na parte aqui do shopping, a gente consegue ver os outros lugares que a gente vai. A gente pode ir de sopa. Depois tem ali o renovate e sopa. E tem muitas outras coisas aqui, ó. Que são melhorias. E outros lugares, né? Então você não vai ficar apenas aqui nesse estabelecimento. Vai ter uma progressão bem grande. O jogo tem bastante conteúdo. E ative teste. Não. Não quero, não. Eu não sei o que é isso. Eu vou fazer essa missão aqui. Concluir. E vou ver se eu desbloqueio mais alguma coisa. Porque aqui nós temos, olha só. 15 minutos dele. O trabalho. Nós temos aqui, ó. Todos os alvos, né? Tudo que a gente desbloqueou. E já dá pra gente ver. Ó. Todos os personagens do jogo. Bem legal. Bem diferente, né? As animaçõezinhas. Bom, agora tá automatizado, né? Então quando eu sair, vou voltar com um farmzinho legal. O que é bom. Vamos limpar a mesa que é o importante, ó. Vamos com a agiliza ali. Já foram... Oi? Não, falta mais um. Ah, vai embora. Limpa aí, limpa aí. Limpar a mesa. Porque tem gente esperando ali, ó. E esses caras aqui, eles demoram bastante pra limpar a mesa. Bom, atendemos aqui a galera. Slap in the menu. Vamos lá. Comprar mais uma. Não. Mais tarde. Mais tarde eu avalio o jogo, né? Vocês podem avaliar o jogo aí. Ah, aqui, ó. Pronto. Olha só. Bem legal, né? Não sei o que é isso. Agora ficou aquela fotinho ali. Ah, olha só. Unlock. Gás stove. Tá. Não sei o que é gás stove. Mas a gente pode fazer o que? Voltar aqui e já comprar mais mesa. A gente pode comprar até um negócio aqui pra dar banho, né? Melhorar. Ó. Comida. Bem legal, né? Deixa eu ver aqui de mesa. Mesa 5 já dá? Já dá. Vamos comprar mesa 5, então. Ó, a planta. O que a planta dá? Ó, mais 140 followers. Perfeito. Temos ali as portas. A gente pode comprar. Cara, tem muita coisa aqui na staff também. Olha só. Muito legal, né? A gente pode comprar mais staffs aqui. Então, vou fazer isso porque já tá começando a ficar apertada a grana, né? Vamos esperar a missão aparecer. Ó. Eu preciso de um walkie hall series. Eu não sei o que é isso, tá? Mas vamos continuar aqui atendendo as pessoas. Tá, galera? Então, esse é o jogo aí. Mostrei já o bastante pra vocês. O vídeo já tá bem longo, né? E aí, se vocês quiserem jogar, vão saber mais. O link do jogo tá na descrição. Ele é grátis. Lançou aí no dia 6 de maio. E, bom. Muito obrigado pra você que acompanhou o vídeo até o final. Galera, valeu mesmo. E eu te vejo sempre. Por favor, não esqueçam de se inscrever no canal. Ativem as notificações pra vocês ficarem por dentro de tudo, né? Aqui no canal, eu sempre tô trazendo jogos novos. E não importa o gênero. Até vocês estão vendo aqui, ó. Tem jogos de RPG. Jogos de história. Jogos de simulação. Gerenciamento. Tudo mais. Então, eu sempre trago aqui o lançamento. Lançou jogo no celular novo? Eu trago aqui no canal. E também alguns jogos de PC, eu trago. Então, se vocês querem ficar aí atualizados. Sabendo quando tem coisa nova. É o canal. É isso. E o like de vocês ajuda demais. Então, não saem desse vídeo aqui. Sem deixar o seu like. Bom, eu vou ficando por aqui. Um abraço a todos e fui.